Olá a todos! Hoje, estamos mergulhando no mundo de um medicamento chamado Zucin. Como todas as nossas discussões, isso é destinado a fins educacionais. Se você tiver dúvidas ou preocupações relacionadas à saúde, sempre consulte um profissional médico. Descrição Zucin é uma combinação de dois ingredientes ativos, piperacilina e tazobactam. Ambos são antibióticos de penicilina que trabalham juntos para combater bactérias no corpo. Zucin é prescrito para tratar uma variedade de infecções bacterianas, incluindo aquelas que afetam o estómago, a pele, os pulmões, como pneumonia e até infecções uterinas graves. Em alguns casos, Zucin pode ser administrado juntamente com outros antibióticos para aumentar sua eficácia. Advertências Antes de começar com Zucin, é essencial estar ciente de certas precauções. Se você já teve uma reação alérgica a qualquer antibiótico, especialmente aqueles da família da penicilina, deve evitar Zucin. Também é crucial informar o seu médico se você tem condições como doença renal, um distúrbio de sangramento ou coagulação, níveis baixos de potássio, fibrose cística, um histórico de alergias ou se você está em uma dieta baixa em sal. Além disso, se você é alérgico a antibióticos cefalosporina, como cevedinir, cefepruzil, cefuroxima ou cefalexina, entre outros, deve ter precaução. Sempre completa a duração total prescrita de Zucin, mesmo que seus sintomas melhorem, pois parar precocemente pode levar a infecções resistentes a antibióticos. Zucin não é um tratamento para infecções virais como o resfriado comum ou gripe. Antes de tomar este medicamento, você não deve tomar Zucin se for alérgico à piperacilina, tazubactam ou qualquer outro antibiótico de penicilina. Também é essencial informar o seu médico se você tem doença renal, está em diálise, tem um distúrbio de sangramento ou coagulação, níveis baixos de potássio, fibrose cística, qualquer alergia ou se você está em uma dieta baixa em sal. Se você está grávida ou amamentando, consulte o seu provedor de saúde antes de começar com Zucin. Efeitos colaterais Como todos os medicamentos, Zucin pode causar efeitos colaterais. Alguns destes incluem diarreia, prisão de ventre, náusea, dores de cabeça e problemas de sono. Em casos raros, Zucin pode causar reações alérgicas graves, erupções cutâneas, febre, glândulas inchadas, dores musculares, fraqueza grave, hematomas incomuns ou amarelamento da pele ou olhos. Se você sentir dor de estômago grave, diarreia com sangue, confusão, espasmos musculares, convulsões ou sintomas de baixos níveis de glóbulos brancos ou potássio, procure atendimento médico imediatamente. Interações Zucin pode interagir com outros medicamentos. É crucial informar o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando atualmente, incluindo medicamentos sem receita médica, vitaminas e produtos à base de plantas. Alguns medicamentos, especialmente aqueles que previnem coágulos sanguíneos, podem aumentar o risco de sangramento quando tomados com Zucin. Dosagem Zucin é administrado como uma infusão IV diretamente em uma veia. Um profissional de saúde geralmente dará a primeira dose e pode ensinar você a administrar o medicamento por conta própria. Sempre siga a dosagem e instruções prescritas. Se o medicamento mudar de cor ou tiver partículas, não o use e consulte o seu farmacêutico. Evitar Enquanto estiver tomando Zucin, tenha cuidado ao usar medicamentos contra diarreia se você tiver diarreia, pois pode ser um sinal de uma nova infecção. Sempre consulte o seu médico antes de tomar qualquer medicamento adicional. Perguntas frequentes Muitos podem se perguntar sobre o armazenamento de Zucin. O medicamento misturado em uma seringa pode ser armazenado em uma geladeira por até 48 horas, enquanto o medicamento misturado em uma bolsa IV pode ser armazenado por até 7 dias. É essencial não congelar o medicamento e usá-lo dentro dos prazos recomendados. Conclusão Isso conclui a nossa visão geral sobre Zucin. Como sempre, esta informação é para fins educativos e não deve substituir o Conselho Médico Profissional. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre Zucin ou qualquer outro medicamento, sempre consulte um profissional de saúde. Obrigado por se juntar a nós.